Alma velha, descubra-se a sua é. Eu não sou assim, eu sou rabugenta, né? Você não pode confundir alma velha com uma alma rabugenta. Então, antes da gente entender exatamente o que é a alma, vamos colocar esse conceito do pensamento aristotélico. O Aristóteles, ele divide as ciências em algumas partes, né? Física, metafísica. A física, então, é o lugar da alma. Peraí, mas alma não é uma coisa metafísica? Como é que ele tá na física? Bom, vamos lá. Existe uma parte da física chamada de psicologia. É essa ciência da alma mesmo, esse pensamento sobre a alma. E é nessa obra aqui da alma que o Aristóteles vai se debruçar sobre esse problema, sobre essa problemática. A primeira coisa que coloca a questão da alma dentro da física, dentro dessa área chamada psicologia, é que, ao contrário de Platão, Aristóteles não entende a alma como algo dissociado exatamente do corpo. Como lá em Platão a questão era a alma habita o corpo, mas, ao mesmo tempo, ela está ali presa dentro desse cárcere, no caso de Platão, a alma, ela é independente, ou seja, ela veio de outro lugar, ela é superior ao corpo e, portanto, também, ela pode agir independente do corpo. E ela não define exatamente o que é o corpo. Aqui em Aristóteles, não. A questão é colocada dentro do rilemorfismo. Morfismo, aquilo que o Aristóteles diz, que todas as coisas que existem, elas são, ao mesmo tempo, matéria e forma. Portanto, o ser humano também, ou todas as outras coisas como a gente vai ver daqui a pouco, porque não só o ser humano tem alma, é também uma mistura de matéria e forma. Portanto, a alma, ela faz parte da física. Ela dá identidade também ao indivíduo. A gente vai entender isso melhor. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. Então, o que é a alma? Nas palavras de Aristóteles, é a intelequia primeira de um corpo físico que tem vida por potência. Eu sei que aqui fica complicado, mas eu vou tentar melhorar isso pra vocês. A alma nada mais é do que o princípio de movimento interno. Ou seja, é aquilo que movimenta os corpos, os indivíduos no campo físico, de dentro para fora. Você não pode, por exemplo, identificar uma pedra com movimento, porque aos olhos do Aristóteles, a gente precisa fazer sim esse recorte, né, da ciência daquele tempo. A pedra ou outras coisas inanimadas, elas só se movimentam de fora para dentro. Ou seja, precisa de um outro corpo para movimentá-las. Inclusive, em breve, eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo sobre o primeiro motor imóvel que tem a ver essa questão de movimento, o que movimenta quem. Mas o que vocês precisam entender é que existem corpos que se movimentam de dentro para fora e corpos que são movimentados por outros corpos. A alma, então, é aquele princípio de vida nos seres animados, aqueles que se movimentam de dentro para fora. É ela, portanto, também, que diferencia os corpos animados dos inanimados. Ora, se ela está ali ligada ao corpo e ela movimenta esses corpos, duas coisas a gente pode identificar. A primeira delas é que, obviamente, não só o ser humano tem alma. Já que todo o corpo animado ou todo o corpo que se movimenta de fora para dentro, internamente, também tem alma. E, por outro lado, essa alma é que vai identificar e vai também dar características a esse corpo. Ou mais do que isso, não só ao corpo, porque há, em Aristóteles, essa ideia de que corpo ou matéria e forma são uma coisa só nessa espécie de sinolo, que ele vai chamar. Por estar diretamente, então, ligada à matéria, a alma vai ter funções, capacidades, partes. Pra quê? Pra influenciar diretamente nesse corpo, nessa matéria. Então, agora aqui, o Aristóteles vai identificar tipos de alma. Não é, por exemplo, o que Platão faz ao identificar na alma tipos de funções, né? Ou partições da alma. Aqui, nesse caso, são almas que se comportam diferentemente entre si. Portanto, são diferentes. Ele vai dizer que existem três tipos de alma. Essa classificação, ela vai ser dada a partir do que a alma pode fazer. A capacidade, a potencialidade da alma. A primeira alma é a alma vegetativa. Essa alma é a mais elementar, porque ela gera no ser vivo aquilo que é o mais básico. Ou seja, faz com que ele esteja vivo, animado. É a alma que faz com que ele cresça, alimente, nutra, se reproduza. Essa alma, então, ela vai regular aquilo que é mais básico no ser vivo, que são as suas funções biológicas. No campo, por exemplo, da função nutritiva, a alma vai assimilar o dissemelhante. É uma assimilação do dissemelhante através do calor. O que muitos filósofos anteriormente tinham falado é que isso se dava a partir de assimilações de semelhante para semelhante. Aristóteles disse que não. Aqui acontece o quê? Eu assimilo aquilo que é dissemelhante. E é a minha alma vegetativa que faz isso. Outra característica também que dá aqui uma especificidade para essa alma e para os seres que tem essa alma é o acréscimo, ou a gente pode chamar de crescimento. Então, poderiam dizer outros filósofos pensadores dessa época. Ah, então fogo também deve ter alma porque ele se movimenta e ele expande, né? O que Aristóteles vai dizer nesse caso é que esse crescimento ele precisa de acréscimo. Ele não é só expansão, ele é acréscimo. Então, essa alma dá novas características, novas expansões para esse corpo físico que acontece, por exemplo, com todos os corpos que tem essa alma vegetativa e não com fogo. A característica da reprodução é uma das mais evidentes porque onde há vida há reprodução, então essa vida animada principalmente ela vai ser identificada pela capacidade de se reproduzir e a mais básica de todas as características que é o próprio nascimento. Essa coisa nasce, ela surge. E sim, quando a gente fala de mundo vegetativo você pode pensar aí nesse mundo das plantas na sua cabeça. A próxima alma, o próximo tipo de alma é a alma sensitiva. Aqui o Aristóteles vai identificar na alma sensitiva a potência de gerar conexões afetivas, de receber sensações mesmo. Inclusive, ele vai dizer que é essa capacidade que o combustível tem de gerar uma conexão com o comburente. Mas o combustível só queima em contato com o comburente. Então, a sensação só é gerada no contato. Porém, há uma potencialidade, mas não há sempre essa atualização dessa potencialidade. É uma capacidade de sentir em ato aquilo que já se tem em potência. Inclusive, é bom ter em mente esse conceito do Aristóteles de ato e potência para entender um pouco a alma aqui. O ato como a atualização de algo, como a existência dessa coisa no agora e a potência como a potencialidade, como vir a ser de algo. Aqui em relação àquela discussão do semelhante e do dissemelhante é o seguinte, ele sofre a sensação de algo que é dessemelhante. Então, esse contato é tido pelo dissemelhante. Só que, quando a sensação é gerada, esse dissemelhante se torna semelhante. Pensa quando você toca sua monta fria, você toca algo quente. No momento do contato, a sensação de calor passa para você, então, você tem algo semelhante com aquilo que entrou em contato com você. Por isso que, todas as relações que geram sensações e não só sensações físicas, elas nos tornam um pouco semelhantes àquilo que nos afetou. Existem dois tipos de sensações para Aristóteles. Existem aquelas sensações que o Aristóteles vai chamar de sensíveis próprios que são gerados pelos sentidos. Aquilo que o tato sente, que a audição sente, aquilo que o paladar sente, aquilo que a visão sente, aquilo que o olfato sente. Cada uma dessas partes, dessas potencialidades de sensação do corpo, sente aquilo que lhe é próprio. Mas existem outras sensações que são em campos um pouco mais cinzas, mais nebulosos, que não envolvem exatamente um desses sentidos ou que envolvem mais ou que envolvem até coisas que a gente não consegue perceber nesses sentidos. Essas coisas o Aristóteles vai chamar de sensíveis comuns. Movimento, quietude, grandeza, figura, essas percepções elas não são exclusivas de um desses sensíveis próprios. E voltando aqui no momento de quando eu percebo sensorialmente alguma coisa, não é uma semelhança de matéria, ou seja, eu não fico igual ao fogo quando eu me queimo nele, mas é uma semelhança de forma. Ah, é importante sinalizar aqui que além da sensação, que é uma das características mais marcantes dessa alma, existem também outras duas. A primeira delas é a dos apetites, os apetites então são aquilo que nos fazem buscar aquilo que é agradável ou o desejo pelo agradável e também nós temos o movimento. Nesse caso aqui o movimento não está ligado ao crescimento ou à expansão, mas mesmo de um deslocamento. Essas coisas, esses seres que têm essa alma, eles se deslocam. Então sim, você pode pensar no reino animal. Aqui também outro pulo do gato. Essas funções elas vão se acumulando. Então aqui nesse caso a alma sensitiva ela traz as características específicas dela, mas ela já carrega lá aquelas funções básicas da alma vegetativa. Então ela vai se acumulando, ela vai se somando. Então o animal ele também tem as funções da alma vegetativa. A terceira alma como vocês já devem imaginar é a alma inteligível ou intelectiva. Essa alma ela é um pouco superior às outras anteriores porque no caso da alma sensitiva ela percebia aquilo que era característica da matéria. Aqui não. Aqui a alma percebe as formas inteligíveis. Ou seja, aquilo que não é material. Ela não se mistura ao corpo, não sucumbe àquilo que é corpóreo e inclusive subsiste ao corpo. Ou seja, vive independentemente dele. Então essa alma ela é capaz de se entrar em contato com o mundo material, mas ela capta dele as formas puras desse mundo material. Aquilo que não é exatamente físico. Aquilo que ela capta ela concretiza em ato que estava em potência nas coisas ela concretiza em ato ela assimila e ela reorganiza em forma de pensamento. Esse intelecto essa alma intelectiva ela é divina ou seja, ela não advém do próprio sujeito ela advém de fora. Inclusive aqui a gente vai ter algumas aporias porque nem o próprio Aristóteles vai se dar a explicar de onde ela vem como ela vem mas ela vem de fora. Ela transcende ao sujeito ela transcende ao mundo ela transcende a todo o sensível mesmo. E aqui a gente vai retomar aquela coisa de que ela também acumula as funções ou as características das anteriores. Então ela tem essa parte que é só dela ela própria dela mas ela também traz das outras da sensível e da vegetativa suas características. Por isso que ela é mais completa e complexa. Portanto, claro essa é a alma do ser humano. Então se você quiser aqui no resumão entender mais ou menos as almas aqui a gente pode colocar aqui no centro então a alma vegetativa com as suas características depois mais abrangente a alma sensitiva com as suas características próprias mas também assimilando as anteriores e a alma intelectiva com a sua característica própria e assimilando as anteriores. E se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e está pensando eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares e lá você pode conhecer o nosso projeto escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas e uma coisa especial com o valor de um pão de queijo por mês você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Bom, por hoje é só agradeço a companhia de vocês até aqui estou deixando aqui em cima um vídeo para você continuar aprendendo Aristóteles aqui do lado por favor dá uma olhadinha lá no nosso apoia.se considere ser o nosso apoiador desse projeto a gente se vê numa próxima num próximo vídeo tchau tchau